O implante dentário é um sonho que hoje está ao seu alcance no Centro Odontológico Conceito, com uma equipe preparada para atender você e sua família com o que há de melhor. Atenção, compromisso e competência. Chegou a hora de você trocar sua ponte móvel ou até mesmo a dentadura por uma prótese fixa sobre implante. Ou implante unitário. Ligue agora mesmo e agende sua avaliação. 45-3028-4949. Na Conceito você vai poder tirar todas as dúvidas a respeito do seu plano de tratamento. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário. Porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. Ligue agora. Não perca mais tempo e sorria para a vida. 30-28-4949 ou 9832-1188. WhatsApp. Conceito Odontologia. Olha só, então enquanto eu estou preparando aqui a finalização do nosso prato, eu vou convidar você a ver o modo de preparo para a gente adiantar as coisas. Mas deixa eu ir arrumando aqui. Vamos devagarinho aí, hein? Mas você não sai daí que, olha, você tem que repetir essa receita para quem você ama, viu? Muito legal. Cozinhe a mandioquinha em água até amolecer, até ficar bem molinha. Daí escorra e reserve. Refogue a carne moída com uma colher de sopa de óleo e cebola. Em outra panela, refogue o restante da cebola e o alho. Junte a mandioquinha na cebola e no alho. Daí coloque no refratário embaixo a mandioquinha já temperada, em cima a carne moída e por cima dela o queijo parmesão e leve a gratinar. Vocês não acreditam, mas faltou sal. Então não vou passar. Por que eu vou estragar um investimento tão gostoso desse? Então vamos fazer o seguinte, olha. Está tudo aqui na mão mesmo, olha. Agora é hora, porque a carne moída vai por cima e depois o queijo. Olha, você vai falar. Eu vou fazer para quem o ama essa delícia aqui. E olha, pode fazer para quem você ama, porque... Até para quem você não ama. Porque é o seguinte, o negócio é perdoar. Mas não pode dar cara para bater também direto não, viu? Para gente chata tem que ser tratado com chatice, olha. Olha aqui. Olha. E agora eu finalizo com o queijo ralado. Vou fazer o seguinte, vou levar ao forno. Sabe por quê? Porque esse queijo tem que ser valorizado. Bem, só para dar uma gratinadinha, coisa rapidinha. Mas os seus convidados já podem falar, Ai, que maravilha! Agora é só gratinar. É 5 minutos, 10 minutos no forno bem alto. Vai ficar maravilhoso. Agora nós vamos retirar do forno o nosso purê de mandioquinha. Que só deu uma esquentadinha, olha. Mas... Deixa eu pegar aqui uma colher. Vou servir aqui. Você que gosta de comer comida boa, você fala, puxa vida! Que existem pessoas que não gostam de carne humida. Mas é muito poucas pessoas. Muito difícil de achar quem não goste dessa maravilha. Que é uma maravilha feita no maior capricho do mundo, pô. Eu estou representando, comendo... Mas eu sei que muita gente gostaria de estar... Uma delícia, macia. Os sabores, eles se misturam. Uma delícia. Pessoal, a simplicidade é importante. Mas a delícia também é. Não coma porcaria. Só coma coisas boas e saudáveis. Essa é uma receita fantástica. Muito obrigado pela atenção. E o nosso desejo, como sempre, que esses seis meses que faltam para acabar o ano, seja repleto de muita felicidade, de muita realização, mas principalmente de muita receita boa. Pode realizar essa aqui, que essa é boa. Fique com Deus e obrigado. Pitadas do Tempero. Oferecimento. Mufatão. O Super do Coração. Neva. Westside. Cancele. Linguiças Copacol. Aprovadas por consumidores apaixonados por sabor.